Olá a todos, aqui é a Fowler, esse é o canal Ancapnet. Quem quiser falar comigo, tirando dúvidas ou querendo passar temas para vídeos, é só entrar no meu Discord, Fraternidade Rupiana, o link vai estar na descrição. Bem, o assunto de hoje é um vídeo que me deixou um pouco nervoso. Nervoso no sentido não de suando frio ou coisa do gênero, mas um pouco brabo a quase níveis kogosianos, se for algo possível de se imaginar. De tamanho a desinformação. O vídeo, esse vídeo aqui, é em resposta ao Lobo Conservador, em seu vídeo, por que o anarcapitalismo é impossível. Ignorando, obviamente, o Poison in the Well que tem no título, isso é só uma estratégia para chamar a atenção, uma parte de publicidade, eu vou começar a fazer a resposta. Eu estou utilizando o conteúdo do Lobo Conservador e espero o mínimo de hombridade dele, dele não denunciar o meu vídeo por causa do conteúdo que eu utilizo dele. O vídeo dele está basicamente todo na íntegra. Então, sem mais delongas, vamos começar pelo que ele diz e eu vou colocando minhas respostas no meio. Talvez uma das ideias que mais vem ganhando espaço no nosso país nos dias de hoje seja a teoria do anarcocapitalismo. Que tal viver em uma sociedade sem a intromissão do Estado? Sem ter que pagar impostos para o governo? Uma sociedade onde a sua propriedade não sofreria qualquer tipo de interferência estatal? Em que nós estaríamos livres da ineficiência dos serviços prestados pelo Estado? E a concorrência da iniciativa privada nos forneceria os melhores produtos e serviços que você pode imaginar? Realmente, essa parece uma ideia bem sedutora. O indivíduo sendo elevado ao mais alto nível na busca pela liberdade. Bem, essa primeira parte já cai num problema. O libertarianismo não é sobre liberdade, por mais que o nome possa vir a enganar. Eu já respondi isso há nove meses atrás, num dos vídeos do Lobo Conservador. O print vai até aí na tela. Libertarianismo é sobre a ética de propriedade privada, que é a ética libertária. A liberdade é uma consequência disso. A busca pela liberdade, isso é uma ideia muito antiga, no tempo John Locke. Provavelmente, o maior argumento anarcocapitalista para dizer que o Estado é uma entidade ilegítima é a pressuposição de que ele se estabelece através da cobrança de impostos obrigatórios sobre os indivíduos. Eu quero deixar claro essa tautologia que parece até ser um equívoco. Ele diz uma cobrança de impostos obrigatória. Isso é uma tautologia. Se é uma cobrança de impostos, é óbvio que é obrigatória, é óbvio que é compulsória. Isso que é a definição de imposto. E levando em conta que o imposto é uma espécie de roubo, segundo os próprios anarcocapitalistas, a existência do Estado é por si só injustificável. O argumento de que o imposto é roubo se estrutura mais ou menos da seguinte forma. A definição de roubo está na prática de retirar os pertences de propriedade de algum indivíduo sem o consentimento deste indivíduo. O Estado retira os pertences dos indivíduos através de impostos obrigatórios. Logo, imposto é roubo. Se o imposto é roubo, o Estado é ilegítimo. E sendo o Estado ilegítimo, ele não deveria existir. Portanto, a única solução viável para este problema seria uma anarquia. A inexistência do Estado. Você consegue já notar que não importa o fim que é dado ao roubo. Importa qual que é a finalidade do roubo? Se eu vou roubar para comprar droga, se eu vou roubar para comprar jogos no Steam? Não. Roubo é roubo. Não importa. Então, qual que é a diferença do roubo para o imposto? É só que é uma instituição especializada, um crime muito bem organizado. Mas não há exceções. Imposto é sempre roubo. Se eu disser que há exceções para imposto, você está sendo relativista. Você está relativizando a ideia de roubo. Quer dizer que roubo é justificado, ele é justo, caso certa coisa seja feita. Pois bem, esse parece um raciocínio lógico bem coerente. As premissas são verdadeiras. Logo, a conclusão também é verdadeira. O imposto é, sim, um roubo. Já que o Estado só existe através da cobrança de impostos obrigatórios, e como vimos, o conceito de imposto está inteiramente interligado com a definição de roubo, parece então que a essência do Estado é insustentável. Não parece? Parece, mas não é. E por uma única razão. O Estado cobra impostos que, sim, mais se parecem com roubos por serem forçados. Porém, esses mesmos impostos são revertidos em prestação de serviços para a sociedade. Confiar no Estado, meu Deus do céu! A atividade predominante do Estado é meter a mão no seu bolso. O Estado diz o quê? De imposto. Imposto é um negócio que ele obriga você a pagar. Então, não é como você comprar uma coisa que você paga porque quer. Paga em troca de um bem ou em troca de um serviço. No Estado, não. Ele te cobra o imposto independentemente de ele prestar o serviço ou não. Essa é a parte que começa o coletivismo. Olha só. Vamos do início. A sociedade não age, não demanda, nem julga. A sociedade não quer. Quem quer, quem faz, quem demanda, quem age, quem julga, são os indivíduos que compõem a sociedade. Esse argumento, ele basicamente se baseia que o Estado tem uma procuração de mim, que eu não forneci, para decidir os serviços que eu não pedi e que eu não concordei, e me cobrar de forma compulsória por algo que eu não quis. Não importa o serviço, não importa se tu ou meu vizinho requisitaram. Se esse serviço, ele é imposto contra a minha pessoa, é uma violação da minha autonomia e uma violação da minha propriedade. Antes que um cancervinha de plantão diga Ah, então eu chamo o Batman ou coisa do gênero, existem serviços que o Estado monopoliza para si mesmo, como a proteção e a segurança, que vai ser tratado mais em frente do vídeo. Eu não sou trouxa, eu vi o vídeo antes de responder. Esses serviços, eles só são de monopólio do Estado, ou só são, digamos assim, necessários chamar o Estado em boa parte, por causa que o Estado impossibilita eu me defender pelos meus próprios meios, ou de contratar alguém que esteja disposto a fazê-lo. Por exemplo, uma companhia privada ou coisa do gênero. E o mais importante desses serviços, e que vai ser o foco desse vídeo aqui, é que o Estado oferece uma coisa chamada segurança. Olha só, além de coletivismo dizendo que a sociedade quer, porque não é a sociedade como um todo, né? Eu já recusei, então não é toda a sociedade, e os libertários também recusaram, então toda a sociedade com certeza não é. Mas, então ele vem com o argumento que a segurança é o serviço mais importante. Pra quem? Pra ele? Se é o mais importante, ele é contratistado. Pra sociedade? Sociedade não quer, sociedade não há, sociedade não tenta dizer que todos querem. Esse ponto é inválido. Tentar enforçar esse coletivismo, sim, isso é coletivismo por parte de um conservador, em dizer que a sociedade quer algo. O grupo está acima do indivíduo. A sociedade quer, recusa, está fora da sociedade por essa lógica. E eu não estou falando somente da segurança contra bandidos, psicopatas ou perturbadores da ordem social. Eu estou falando da segurança contra exércitos invasores vindos de outras nações. Mas, olha, chora, chegamos no argumento circular, da lógica circular que, sem um Estado, um Estado viria a invadir, e daí a gente teria um Estado dominando a sociedade. Porque, obviamente, ter um Estado dominando a sociedade é algo ruim, né? Até um conservador sabe disso. Mas, então, pra evitar que um Estado domine a sociedade, a gente tem que ter um Estado dominando a sociedade pra evitar que um Estado domine a sociedade. Viram como essa lógica é infalível? Sabe? É a lógica foda do Estado. Um Estado pra evitar um Estado. Você só precisa entender uma única coisa. Que historicamente... Historicamente... Bem, essa parte é muito importante. Historicismo não tem valor epistêmico. Eu não posso dizer, assim, fato histórico A, fato histórico B, igual o futuro será C. Esses fatos históricos só tem como falar sobre a própria situação que esses fatos contam. Não dá pra induzir outras situações baseadas no passado. Pois as pessoas não são as mesmas, a situação não é a mesma, o país muitas vezes não é o mesmo, as ideias pelo qual todo cenário é diferente. Não tem como isolar essas variáveis. Este argumento é epistemicamente inválido. O argumento historicista é um argumento de base hegeliana. Toda e qualquer sociedade, ou país que seja, só conseguiu se desenvolver e sobreviver por um bom período de tempo porque tinham um exército que defendia o povo de ataques de outros exércitos. Simples assim. Quanto que é um bom tempo, objetivamente, por favor. Vocês já ouviram falar de falsa causalidade? Ou até uma regra muito importante dentro de estatística, dizendo que correlação não é causalidade? É, então, eu acho que ele caiu nessa implicação de causalidade sobre uma correlação, né? Isso é inválido, meu amigo. Desculpa, mas o hegelianismo aqui não bate. E como um exército profissional só é bancado através da cobrança de impostos, nós deveríamos, então, tratar o imposto como uma contribuição do que apenas um roubo do Estado. Confiar no Estado? Meu Deus do céu! O Estado diz do quê? De imposto. Imposto é um negócio que ele obriga você a pagar. Mas nós chegamos no santo grau do exército profissional e que faz o argumento consequencialista em cima, como a gente precisa, por causa do último argumento, que era uma falsa causalidade, a gente precisa de um exército profissional. Então, a consequência de precisar, porque claramente a gente precisa, né? Falsa correlação, falsa causalidade, faz com que a gente tenha que pagar o imposto. Então, o roubo é justificado para um conservador caso este roubo seja para pagar um exército profissional. Porque a questão aqui não é o valor ético da cobrança de impostos, mas sim a necessidade dele para a formação de forças armadas que nos defendam em caso de declaração de guerra por parte de outras nações. É, mas o que é valor ético comparado à necessidade, né? A gente tem que trocar esse certo pelo necessário, porque esse certo é objetivo. Objetificar as coisas é feio, já diziam as feministas, né? Então, a gente vai pelo necessário que é subjetivo. Daí o meu necessário, o teu necessário. Isso é muito mais democrático, vocês não acham? Então, não importa que escravidão antiética era necessário para a agricultura cafeicultora brasileira, entende? E também para a extração do leite. Como a gente vai fazer o cafezinho com leite? Você não gosta do café com leite? Você acha ele desnecessário? Não importa o que é certo e o que é errado. Aborto? Aborto antiético, tá? Mas o aborto é necessário. Ele é necessário para o bem-estar da mãe. O aborto é necessário para reduzir o crime. Acredite ou não, há argumentos desse gênero. Então, esqueça o que é ético, esqueça o que é certo, esqueça o que é a lei natural. O importante é o que é necessário. O necessário está acima do indivíduo. O coletivo está acima do indivíduo. Se é necessário que o indivíduo morra para salvar o grupo, o indivíduo tem que morrer. Não é certo? E qual que é o problema? É necessário? Muitos vão querer argumentar que no anarcocapitalismo também existiria um sistema de defesa contra ataques inimigos, com a base de que não é necessária a existência de um exército profissional para que haja a defesa de tal sociedade anárquica. Para quem quer entender mais sobre esse tema, agora voltando a ficar um pouquinho mais sério, porque a gente está saindo dos infalciáveis, leiam o livro A Produção de Segurança, do Molinari. Eu recomendo a todos que leiam esse livro, por causa que o vídeo até agora conseguiu basicamente apresentar erros em todos os pontos apresentados. Já que as pessoas possuiriam armas, elas mesmas poderiam fazer a defesa contra exércitos invasores. Ou então poderia haver o contrato de mercenários ou de grupos guerrilheiros para combater contra as tropas inimigas. Eu só tenho uma coisa a dizer. Seria um desastre. Seria um desastre. Mas olha só, um desastre. Hum, meu amigo Totó Conservador, você é um futurologo. Você é a reencarnação da Mãe de Ná. Você consegue prever a ação humana. Você é o detentor de todas as informações na sociedade. Não é, né? Argumento inválido, meu querido. Um exército altamente treinado, com um poder bélico pesado, e contando ainda com todo aquele sentimento de amor à pátria que ele está morrendo por seu país, esse tipo de exército é muito, mas muito superior a qualquer tipo de grupo de guerrilheiros ou de milícias que está ali somente pelo dinheiro ou pela boa vontade de defender a propriedade do próximo. Bem, como eu sei como esse vídeo vai seguir, eu cito as palavras de Bolsonaro para que eu possa entrar no historicismo. Já que dá que eu te dou outra, né? Teve a batalha de Hammingstead, que basicamente foi uma batalha onde de mil a quatro mil aldeões sujos, sim, aldeões, sabe? Aqueles seres inferiores à visão da nobreza que ficavam trabalhando no campo. Quatro mil, vamos colocar assim, vamos jogar por cima para ser justo com o nosso amiguinho Totó Conservador. Eles brigaram contra um grupo de um exército profissional, com amor à pátria, bem pago, né? Do magnífico reino da Dinamarca, que liderava a União de Kalmar, que tinha os noruegueses, os suecos e os dinamarqueses. E, obviamente, eles não fizeram isso sozinhos. Eles chamaram uma banda de mercenários alemães para ajudar isso, quatro mil soldados alemães. Então, basicamente, só em mercenários já tinha mais gente que os próprios aldeões sujos, né? Que, aldeões, pelo amor de Deus, aldeões não sabem, eles só sabem usar um ansinho, não sabem fazer mais nada. Bem, resultado da guerra, né? Dessa batalha, Dinamarca perdeu. E perdeu de uma forma, digamos assim, humilhante. Perderam quatro mil soldados. Basicamente, esses aldeões sujos que não são mal equipados, que não têm amor à pátria, e só iam defender a própria propriedade, porque... Por que que eles iriam fazer isso? São aldeões, né? Eles nem pensam, nem agente, nem age. Eles resolveram defender a sua propriedade para não ser espolhado por um estado, no caso, o estado dinamarquês. E ganharam. Então, isso não é um argumento de base historicista. Você está falando que isso nunca conseguiria acontecer? Eu te mostro que acontece. Eu não estou baseando uma previsão do futuro no argumento histórico. Vamos raciocinar um pouco. Existem três razões principais que fazem um país querer atacar o outro. Primeiro, é o nível do exército do país a ser invadido. Se ele tiver um exército fraco e despreparado, um ataque é uma boa opção para a conquista de novos territórios sem que haja muita resistência do adversário. Esse exemplo é muito fácil. Vamos pensar o seguinte. Quem ganharia? O maior exército e marinha conhecido até o tempo ou um bando de fazendeiros, pescadores, todo mundo bêbado, um bando de libertários doidos, né? Contra esses caras aí. Quem ganharia? O maior exército, o britânico, ou um bando de fazendeiro americano? Uma milícia. Uma pífia de uma milícia. Sem a mora pátria, sabe? A mora pátria ganha tudo. A mora pátria é carta coringa. Se o cara tem a mora pátria, ele vence. Bem, quem ganhou? Quem será que ganhou, né? Conhecido como Revolução Americana. Quem será que ganhou? Será que os Estados Unidos são independentes? Não sei, né? A gente tem... É, esses dados históricos são meio foda. Eles vão contra a narrativa. É, esse hegelianismo do total conservador não tá funcionando direito, sabe? Lobo conservador não sabe fazer hegelianismo direito. Ele é conservador. Ele não é tanto de esquerda assim. Segundo, são as riquezas naturais. Se o outro país oferece uma enorme gama de recursos a serem explorados. Não dá que eu te dou outra. Vamos ver um dos maiores exércitos que a gente consegue imaginar hoje. Até pelo aquele problema do argumento cíclico. Lembra que um exército invade, então a gente tem que ter um outro estado, né? Bem, uma das coisas que acontecem, se alguém conhece um país chamado Estados Unidos, eu já dei um exemplo anterior, sabe? Aquele bando de cara bêbado, fazendeiro, que fizeram uma milícia que, obviamente, iam perder contra o maior estado, com o maior amor à pátria que tinha naquela época. Se vocês notarem o que aconteceu, eles resolveram espalhar esse amor pra outros países. Por exemplo, Iraque, Afeganistão, né? E se vocês notarem também, pessoal também tinha amor sobre a própria pátria. Então, eles resolveram pegar e claramente fazer uma defesa. Eles resolveram defender, e até hoje, os Estados Unidos, que é o país que tem o maior investimento em defesa, defesa das tropas no território dos outros, obviamente, né? Essa é a defesa mais importante nos Estados Unidos. Ou a defesa do petróleo, vai saber. Resolveram atacar o Iraque e o Afeganistão. E se eu falar pra vocês que até hoje eles estão ainda levando um salzinho ali de um bando de muçulmanos que moram em cavernas, com uma toalha na cabeça, e estão usando armas da Guerra Fria. Vocês acreditariam? Ah, é difícil acreditar, né? Mas o amor vence tudo. Vocês têm que entender que o Islã é a religião do amor, e o amor vai vencer tudo nesse caso. Eles têm amor. O amor está do lado deles. O amor à pátria. É muito lindo. Muito lindo. E terceiro, uma rivalidade histórica incluindo ideologias, guerras passadas e desavenças históricas entre duas sociedades. Se uma nação tiver algum desses itens citados, possivelmente ela está sujeita a receber uma invasão de alguma outra nação. Moisés trouxe os dez mandamentos da montanha. E o nosso amigo, lobo conservador, trouxe as três regras para você não ser invadido, pilhado e roubado. Mas, vamos ver. Essas razões são completamente inválidas. Por quê? Arrogância é fatal. Arrogância fatal é de quem? Do Hayek. Então, ele está pressupondo conhecimento sobre o que os governantes vão fazer e o que a população quer que seja feito. Ele consegue entender tudo o que vai ocorrer? Não. Ele é só um ser humano. Vocês têm que lembrar disso. Ele não é Deus. Sabe? Ele não é Deus. Então, esse argumento já está refutado. Fora que eu consigo demonstrar diversos exemplos que são contrários a essa ideia. Por exemplo, um ganho político interno no país. Sabe? Existem mais motivos que isso. Os seres humanos não são engessados em suas ações, sabe? Por mais que as ações sejam erradas. A gente não está julgando aqui na parte da praxeologia se a ação é certa ou se ela é errada. A gente só está julgando que ele age. Que ele utiliza de meios para alcançar fins. A gente não está pressupondo conhecimento sobre a ação humana. Pelo menos eu não estou. Lembrando, um dos usos de guerra ou pelo menos de poderio militar também pode ser feito para genocídio. Caso você tenha escutado sobre o genocídio armeno feito pelos turcos. Que até hoje eles negam, obviamente. Quem que vai aceitar que fez esse cagado? Gente humano. Se a culpa é minha, eu posso colocar em quem eu quiser. Essa é a ideia de ter a culpa. Certo? Então, é algo também muito importante. Guerras, vocês têm que lembrar. Elas podem ser feitas por motivos religiosos, étnicos, qualquer motivo. Porém, se ela tiver um poderio militar superior, um arsenal pesado, um exército organizado e dedicado, que tem o sentimento de querer defender o seu país até a morte, ela pode conter o avanço das tropas invasoras com uma certa facilidade. Por outro lado, nações que dependem do contrato de mercenários ou de grupos guerrilheiros para defenderem o seu território, são muito, muito facilmente dominados ou destruídos por exércitos profissionais. Isso não sou eu que estou falando. É a própria história que vai contra o sistema de defesa anarco-capitalista. Isto não sou eu que estou falando. É a própria história que vai contra o sistema de defesa ANCAP. É. O Hegel, o Marx, ó, orgulho. Orgulho. Historicismo. De novo, amiguinhos, vamos nos lembrar. Historicismo não pode falar nada epistemicamente válido sobre o futuro. Só sobre o momento que o registro ocorre de forma imprecisa, porque quem registra não tem todas as informações sobre a sociedade. O detalhe é que quanto mais registro a gente tem, menor a nossa margem de erro. Para finalizar, eu só quero que vocês que não conhecem o canal direito saibam que eu estou longe de querer um Estado gigante e interventor que cobra impostos abusivos. Na verdade, eu acredito que o Estado deve existir somente para a defesa nacional e para combater os crimes dentro do seu próprio território. E eu não acho que o anarcocapitalismo ofereça um método de defesa da sociedade melhor do que o método estatal com suas forças armadas. Até agora, eu não encontrei nenhum argumento satisfatório de anarcocapitalistas envolvendo esse tema. Então, por enquanto, eu estou convencido que uma sociedade anárquica seria inviável por causa de tanta vulnerabilidade. Meu amigo, você conservador é um seguidor do Nando Moura. Porque eu consigo ver que você trata as relações político-internacionais como se estivesse jogando war. Entende? Tu ignora o fato de tu não poder ter acesso a todas as informações. informações que na sociedade estão distribuídas de uma forma tácita. Você não tem acesso a essas informações. Nenhum grupo dentro da sociedade tem as informações do todo. Então, quando você tenta um coletivismo desses, por favor, entenda, não dá pra defender isso epistemicamente. É falho. Não dá. Bem, meu amiguinho lobo conservador. Totó. É. Os conservadores, assim, Nando Moura gostam de fazer apelido. Então, vamos dar um apelido carinhoso. Totó. Ou Rex. Eu prefiro Totó. Mas, vamos conversar sobre isso. Vamos fazer o seguinte. Se tu quiser, não sei quais livros tu leu. Eu recomendei já livros e vídeos no meu vídeo, né? Por mais que eu tenha falado um tom de piada, mas os argumentos são sérios. Eles são fundamentados. Tá bom? É só a forma que eu tô entregando que é um pouco estranha. Mas, me perdoa, se eu fizesse daí da forma séria, vamos fazer o seguinte. Gente, me diz os livros que tu leu. Me fala quais são os conservadores que tu gosta. O Burke é um dos meus favoritos, né? Hop é um conservador, caso tu não saiba. Eu até vejo os vídeos do Olavo de Carvalho. Olha só, um mancap que vê os vídeos do Olavo de Carvalho. É hora, porra! Né? Eu vejo. Vejo de vez em quando os vídeos indo no Nando Moura, principalmente o que tem o do MBL, que eu casquei o bico vendo que o MBL tá se ferrando. Que coisa linda, né? Quando Gradualista se ferra, é uma coisa muito bonita. Ó, olha aqui, cheguei a envelhecer 10 anos com isso. Mas o que acontece? Vamos sentar uma hora e conversar, cara. Sabe? Eu sou zoeiro, faço piadas, essas coisas. Pode me zoar também, pode fazer qualquer zoeira em cima. Vamos conversar. Sabe? Tem coisas que talvez tu não saiba, tem coisas que talvez eu não sei. Entende? A gente trocando ideia, a gente vai pra frente. Vamos conversar, vamos ver isso daí. Eu não me importo se tu queira gravar ou não um vídeo, eu não me importo praticamente. Não tô me importando se eu vou te refutar e não sei o que. eu só acho que é o seguinte, esses argumentos históricos que tu fez não são válidos. Eu demonstrei por quê. A gente pode conversar sobre isso. A gente pode talvez tentar fazer uma outra crítica, né? Por que que o anarcocapitalismo é impossível? Dessa vez com argumentos reais. Imagina. Aí essa é um vídeo interessante, né? Bem, por esse vídeo é isso, então, pessoal, o meu convite aqui ao Lobo Conservador, vão ver o canal dele. Ele pega e expõe em termos muito bem em alguns casos. Tem algumas imprecisões, eu já comentei em vários deles, vocês viram até no vídeo, mas não precisa ficar zoando o cara. A única coisa que eu tô zoando ele é por fins de forma, né? Esse vídeo é muito longo, 20 minutos de vídeo, nem sei quanto, eu tô aqui falando ainda, nem comecei a ditar essa desgraça por causa que é muito vídeo. 20 minutos de vídeo, né? Vou colocar assim, vamos por cima, que foi 20 minutos. se eu fizesse da forma que eu sempre faço, vocês iam pegar e cortar os pulsos com uma bolacha e a Maria Molhada. Então, vamos ficar nessa aqui. Se vocês puderem mandar esse vídeo pro Lobo Conservador, encender um convite pra gente conversar. De novo, não precisa ser um debate gravado, não precisa nem ser um debate, é só uma conversa. Bem, por esse vídeo é isso, quem quiser falar comigo, o meu Discord está na descrição, quem quiser me dar alguma coisa, dêem uma olhada no sobre, no meu canal, né? Que tem mais informações. e quem quiser conversar comigo, eu converso com as pessoas de graça. Então, não tem problema, é só entrar no meu Discord e querer conversar. Por esse vídeo é isso, até mais.